Vou chamar para mais um depoimento aqui agora. Ele nasceu em São Carlos do Ivaí, no estado do Paraná, em 1958. Logo na infância percebeu que podia sentir a presença de espíritos e mais tarde começou a desenvolver a psicografia. Entretanto, só em 1981, quando fez uma visita a Chico Xavier em Uberaba, é que ele ficou realmente sabendo da sua sensibilidade mediúnica, tendo recebido o grande médium, todas as orientações necessárias e adotou, de fato, a doutrina espírita. Em 1983, ele, Edson Barbosa, manteve seu primeiro contato com seu mentor espiritual, Stephanie Oswald, que é um espírito de um notável médico brasileiro que em vida corpora foi sanitarista, biólogo, botânico e profundo conhecedor de ciências naturais. A partir do ano de 1985, o Edson passou a atuar como médium de curas no Centro de Estudos e Divulgação das Doutrinas Reencarnacionistas em Santo André, São Paulo. Em 2014, depois de ter atuado como médium de curas e psicografia em outras instituições espíritas, começou seu trabalho no pronto-socorro espiritual Recanto de Luz Irmã Sheila na cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Neste ano, o médium Edson Barbosa completou 32 anos de atuação em trabalho público em uma atividade mediúnica ligada à cura. É ele o nosso convidado agora. Por favor, Edson Barbosa de Souza. Está vindo. Está vindo. Tudo bom? Falei tudo certo? Tudo bom. Que é isso ou preferência? Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Tem água aqui, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com grande alegria, com grande satisfação que estou aqui hoje na cidade de São José dos Campos. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a organização e agradecer pelo convite a minha estendida. Eu sei que não sou merecedor, de tamanha honraria, mas agradeço de coração. Eu vim dar um relato da importância de Chico Xavier na minha trajetória mediúnica. É necessário que retornemos ao princípio. Então, eu quero fazer uma retórica do início, como foi anunciado, nós iniciamos a nossa percepção com a espiritualidade por volta de quatro a cinco anos de idade. E isso foi até aos doze anos de idade. Sou nascido no interior do Paraná, filho de lavadrores e de família bastante humilde. No início da década de setenta, a minha mãe ouviu pelo rádio falar de um senhor chamado Chico Xavier. E dizia-se que esse senhor falava com os mortos. Vocês vejam bem, estávamos nós, morando num rincão, no interior do Paraná, e pelo rádio, no início da década de setenta, a minha mãe ouviu falar de um senhor chamado Chico Xavier, que falava com os mortos. Mas, tudo bem, passou-se um tempo, eu tinha por volta de doze anos, o meu avô, um grande médium de incorporação, porém analfabeto, não era espírita, mas tinha a mediunidade. E aí, o que ocorreu? Aquilo ficou um ponto de interrogação e minha mãe foi até a casa de meu avô. e meu avô, analfabeto, como já disse, incorporado, foi perguntado a ele, veja bem, naquela época não tinha telefone, não tinha, era só rádio, e tinha que utilizar ainda aquelas antenas antigas, tinha que colocar lá um bombril e olha lá, para sintonizar. e meu avô, incorporado, deu mais ou menos a seguinte informação através da entidade por ele que transmitia as seguintes palavras que eram mais ou menos assim. Chico Xavier é um espírito iluminado e enviado por Deus que vai tirar as sombras e as dúvidas de todos no Brasil. ele veio para iluminar as terras do Brasil, para ensinar e para louvar o amor de Jesus Cristo. estou falando de uma pessoa analfabeta que não conhecia nada além de mato, tá? Então, isso ocorreu com meu avô, tá? Mas aí o tempo passou, o tempo passou, eu cresci, fui crescendo, 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 tá? E tinha a sensibilidade de ver, ouvir espíritos, conversar com crianças e tudo mais. Porém, chegou a fase da juventude. E na fase da juventude, como todo jovem, ele não quer saber nada disso, pelo menos esse era o meu caso, tá? E eu realmente fugia, mas fugia bastante. Aí o que ocorreu? Eu passava muito mal, mas muito mal mesmo, porém, é, de repente, é, ocorreu muitos fenômenos na minha vida. E os fenômenos principais eram os fenômenos físicos, tá? Então, o o rádio ligava, a televisão apagava, tá? E a porta batia, e esse tipo de fenômeno foi me incomodando, me incomodando, e até que eu fiquei doente. Mas fiquei doente, mas doente demais. E no início da década de 80, tá? Eu fui em busca de Chico Xavier, tá? Em busca de Chico Xavier, porque eu queria realmente ter respostas para os meus problemas. Me falavam, vai num centro, vai no outro, e tal. eu falei, não, já que é assim, eu vou até Uberaba em busca de Chico Xavier. Vou falar com ele, e lá chegando, tá? eu fui tomado por uma emoção muito grande, tá? De choro, envolvente, que eu fiquei por volta de uma hora e meia, mais ou menos, em choro, em pranto, em lágrimas, tamanha foi a minha emoção. Naquele momento, naquele instante, eu disse para mim, toma vergonha, tá? Um homem que aparentemente está doente, e tem essa multidão aqui, tá? Estou falando na casa da prece, lá era tudo cheio de terra, estava iniciando ainda a casa da prece. E aquela multidão toda, é aquele homem, é, a todos atendendo, e eu ali com saúde, um pouco doente, mas perto dele, e eu com saúde. E aí, eu fui tomado por essa emoção, e por esse amor que transportava de Chico, me contaminou a alma, e aí, eu resolvi, de coração, assumir a atividade mediúnica. Voltei para São Paulo, passado, não aguentei, passado um mês, mais ou menos, eu retornei ao Beraba de novo. Ao chegar ao Beraba, fui de novo, falar com o Chico. E aí? Eu sei que aqui tem muitos confrades, muitos irmãos, que conhecem, e conviveram muito mais com o Chico do que eu, porém, teve um momento muito especial na minha vida, e creio que, na vida de muitas pessoas que aqui estão, eu fui tomar o passe com o Chico. E, realmente, foi algo sensacional, porque eu saí da câmara de passe totalmente perfumado de rosas. Algo maravilhoso, algo sensacional. E aí, continuei, indo ao Beraba, e participando da distribuição lá na, acho que é, Vila Pássaro Preto, e das prelições que ocorriam depois da distribuição embaixo do pé de abacate, que era o pé de abacate e os bancos rústicos, que depois, mais tarde, o Baccelli escreveu o livro Na Sombra do Abacateiro. E eu adorava, ficava ali, basicamente, do meio para o final, que era para acompanhar a preleção do Chico sobre o comentário do Evangelho. Então, mas eu sempre fiquei bastante retirado, não ficava no meio do povo, ficava sempre de canto, meio tímido, assim. Eu não sou mineiro, porém, sou paranaense, mas essas coisas a gente aprende, não é verdade? E aí, passou-se um período e o Chico me orientou que eu deveria iniciar, primeiramente, com a psicografia. E com a psicografia, ele me orientou e nós iniciamos o trabalho no início da década de 80 com a psicografia. essa psicografia, ela era de maneira espontânea, ou seja, os espíritos vinham e faziam a sua comunicação. Naquela época, não dávamos o nome de cartas consoladoras, e sim, chamávamos de cartas de intercâmbio. Então, era dessa maneira, e isso perdurou por aproximadamente dois anos. O tempo passou e eu comecei a devorar todas as obras do Pentateuco, Revista Espírita, li todos os livros de Chico Xavier, todos, todos os livros, li, reli, cheguei a ler cinco livros ao mesmo tempo, e continuei, e continuei, até que no início de 1980, no início de 80, na década de 80, no início de 80, uma certa noite, eu estava dormindo, e aí eu tive um sonho, e esse sonho foi da seguinte maneira, estava eu e Chico Xavier, ele com um lencinho na cabeça, e eu juntamente com ele, andávamos por uma terra, tipo capoeira, tá, com bastante ervas daninha, e tudo mais. Resultado, por volta, de acordo com aquele desmembramento, aquele sonho, por volta de meio dia, uma hora, presumo eu, de acordo com a minha visão, com a minha recordação, nós sentamos debaixo de uma árvore enorme, sombrosa, e aí, Chico e eu, Chico pegou, tirou o lencinho da cabeça, e disse para mim, irmão Edson, a terra está preparada, agora, é só semear e plantar, eu, retornei ao corpo, no dia seguinte, aparece para mim, o espírito alemão, do doutor Fritz, e começamos a fazer algumas cirurgias, que digo de antemão, não era muito de meu gosto, o procedimento, mas, respeito, e aí, iniciamos essa atividade, de maneira, ainda não pública, tá, e essa atividade, ela, se estendeu, até, esse instante, porém, tivemos, começamos, iniciamos a nossa atividade, na primeira semana, atendemos 16 pessoas, na segunda semana, 63, e na terceira, eu, não, não me lembro mais, e aí, de acordo, com o que o Chico, tinha dito a mim, que milhares e milhares, de pessoas, iriam, em busca, da minha mediunidade, e, estava ocorrendo, até, chegou, na década, na década de 80, volta de 83, 84, tá, aí, o grande assédio da imprensa, televisiva, escrita, falada, e, realmente, aquilo me assustou, me assustou bastante, porque, chegávamos a atender, aproximadamente, 5 a 6 mil pessoas, por mês, e o que ocorreu, ocorreu, que, nesse período, eu tinha, um grande problema, tá, problema de saúde, física, eu tinha cálculos renais, que eu sofria dores, tá, e fiquei nove anos e meio, com dores, e com cólica, renal, até três vezes, por semana, e, além disso, tinha chagas, e feridas, nas mãos, e aquilo, me incomodava, só que eu quero voltar, um pouquinho, antes, vou voltar lá atrás, porque, quando o doutor Stephanie, apareceu a mim, ele disse, para mim, três frases, siga Jesus, Chico, e Kardec, e agora, eu vou continuar, vou repetir, Jesus, Chico, e Kardec, isso me intrigou, tá, porque, o correto, seria, a outra ordem, aí, nós, corremos, para o Beraba, de novo, cheguei lá, e o Chico, com aquela tranquilidade, toda, tá, meu filho, continuo orando, continue servindo, o médium, não tem, direito de ter, dores, não tem direito de chorar, isso passa, eu, só que você não tem, como falar, pelo menos, eu não tinha, argumento, para contra-argumentar, Chico Xavier, porque, era realmente, de uma nobreza, enorme, e eu, o tinha, como todos nós, creio eu, o maior, respeito, e a maior, admiração, por Chico Xavier, e lá, o que ocorreu, ele, me orientou, a procurar, o Langerton, a dona parecida, do fogo selvagem, do hospital do Pênfugo, onde nós, eu tive mais relações, mais relação, com esse pessoal, e depois, mais tarde, eu vim saber, que era por causa, das plantas, por causa, dos fitoterápicos, essas coisas todas, e a dona Maria, e a dona parecida, eu ajudei muito, lá no hospital, do Pênfugo, de acordo, com as minhas possibilidades, fazendo as campanhas, as campanhas, de oncilão, as campanhas, de banho, e ajudei, algumas vezes, ou seja, a cada dois, ou três meses, dar banho, e nós, tivemos, bastante afinidade, mas o que mais, me chamou a atenção, para as pessoas, que são, da região, de Uberaba, ou do Triângulo Mineiro, foi o, uma pessoa, que eu conheci, chamado, João Cuin, João Cuin, João Cuin, tá, ele, segundo me relatou, em várias vezes, depois que terminava-se, as, os trabalhos, de comunhão espírita, ele, acompanhava, até o final, do trabalho, e depois acompanhava o Chico, até, altas horas, e aí, ele me relatou, vários diálogos, que ele teve com o Chico, tá, e os diálogos, que ele teve com o Chico, Chico falava muito, de João Evangelista, falava da admiração, tá, falava da brandura, de Francisco de Assis, falava, da sabedoria, de Pratão, de Erastro, ele fazia, fazia vários comentários, aí, e eu estou só, como um bom, ouvinte, captando, mas eu estou com a pulga, atrás da orelha, querendo saber, por que comentou espiritual, me deu, siga, Jesus, Chico e Kardec, aí, o que ocorreu? Uma certa vez, estávamos, em conversação, aí, eu tive, eu não sei como, eu tive aquela coragem, tá, de perguntar, Chico, você é Kardec, reencarnado? Chico, ele foi muito sensível, e, simplesmente, ele sorriu, e nada confirmou, mas também não negou, eu fiquei contente, tá, alcancei o objetivo, ocorre o seguinte, no ano de 1991, eu recebi um convite, para ir até Uberaba, conversar com Chico Xavier, esse convite veio, através de um repórter, chamado Jurandir, da TV Manchete, que fazia a cobertura, de Uberaba, ou seja, cobria Chico Xavier, e eu, lá fui, no começo, eu não acreditei, mas lá eu fui, assim que deu um tempo, eu fui até Chico Xavier, e chegando lá, não tinha condições de entrar, mas aí ocorreu um fenômeno, ocorreu um fenômeno, não sei se vocês sabem, o Eurípides, o filho do Chico, ele tem um problema de epilepsia, ou algo assim, e ele não estava deixando ninguém entrar, e aí, eu estava no portão, e ele chegou e desmaiou nos meus braços, tá, e, e aí, nós passamos álcool, e ele falou, entra, aí eu entrei, a Cavalheiro, tá, almocei com o Chico, muito bom, muito gostoso, e aí, eu peguei, e falei, Chico, o que que você tem pra me dizer? Eu hoje, eu estou realmente, bastante aflito, ele falou assim, meu filho, a única coisa que eu tenho, a te dizer, é que você deve continuar, com esse coração, esse coração, puro que você tem, palavra de Chico, não é minha não, porque de puro eu não tenho nada, e, cuidado com a luxúria, porque ela pode ser o começo do fim, e vamos continuar trabalhando, sempre com Jesus, e, amém, e se recolheu, às 13 horas e 30 para o quarto, mas eu vou, mais além, tá, eu vou mais além, porque eu estou intrigado, no dia 5 de agosto, do ano de 1991, vou repetir, 5 de agosto de 1991, o ano, nesse dia, ocorreu a invasão dos Estados Unidos, ao Iraque, o nosso mentor espiritual, doutor Estefani Oswald, relata em público, lá na cidade de Santo André, durante um trabalho público, de que Chico Xavier, era Kardec, e que tinha o amor, de João Evangelista, a similaridade, de Francisco de Assis, a sabedoria, de Platão, e que conhecia, de toda a teologia, e que vivenciou, na igreja, todas as suas nuances, e que foram enviadas, ao Brasil, como um discípulo querido, de nosso Senhor Jesus Cristo, e finalizou, que tinha recebido mensagens, Chico tinha recebido mensagens, de santos, das maiores variedades, espírito, da verdade, mas, que não tinha relato, de nenhuma mensagem, recebida, do codificador, da doutrina, chamado Allan Kardec, Mas, eu estou intrigado, porque, Chico, porque Jesus, Chico e Kardec, aí, eu entendi, através, desta resposta, tá, do mentor espiritual, o doutor Estefano Oswald, que realmente, Chico, é, Kardec, isso, pouco importa, a nível de história, sim, mas, o que importa, é a mensagem, que ele transmitiu a nós, e essa mensagem, que é a mensagem, do amor, que nós, devemos, exercitar, tendo, sempre, à frente, os ensinamentos, principalmente, de Jesus. Chega o dia, do sepultar, chega o dia, do falecimento, e do desencarno, de Chico Xavier. Estávamos nós, na cidade de Beraba, no dia 30, na madrugada, para o dia 1º, e lá, ficamos até, 6 horas e 30 da manhã, em companhia, da dona Maria Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, e, por volta, de 6 e meia, tivemos, uma visão, no local, do velório, de dona Cidália, afagando, Chico Xavier. E a dona Aparecida, confirmou, a mesma visão. E aí, o que ocorreu? Ocorreu, que eu fiquei, realmente, bastante feliz, com a confirmação, da dona Aparecida. Espírito, hoje, na espiritualidade, que eu tenho, um carinho imenso, pelo amor, e pela dedicação, e que serve de exemplo, para todos os nós, principalmente, quem mexe com as dores. Agora, no outro dia, tá, junto com o Baceli, na casa do Baceli, aí, o Baceli, estávamos assistindo, o velório pela televisão, e aí, o Baceli, utilizou as seguintes palavras, tá vendo? Olha, o pessoal, passa, coloca a mão no corpo do Chico, e faz o sinal da cruz. É tudo, é, 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 meus irmãos, não dá mais tempo, eu convido a vocês, se quiserem participar, e nos conhecer, o nosso trabalho, de curas e cirurgias espirituais, ele se realiza, no Recanto de Luz, de Mancheira, na cidade de Ribeirão Pires, lá em São Paulo, tá, é só acessar o site, tem também, o, o livro, Medicina do Além, é, um presente de Jesus para a humanidade, escrito em parceria, com o Fábio Dionísio, e comigo, e vocês podem adquirir, é, através do site, de Tura Dionísio, e eu quero agora, transmitir a vocês, eu sei que o meu tempo já acabou, eu vou transmitir a vocês, que no dia 16, do 9, agora, no próximo mês, nós vamos estar a convite, aqui, das pessoas do Vale do Paraíba, no Grupo Espírita Casa da Prece, que fica na Rua Regina, 259, Jardim Esper, Jacareí, aqui em Jacareí, tá, que diz que é a capital do Vale, eu não sei, porque vocês estão dando risada, o povo que fala, o local, aonde nós vamos atender, será no CEPAC, CEPAC, é uma casa conhecida lá, é, um local, aonde atende as crianças especiais, de pais e companheiros, fica na Rua Catarina Magela, número 59, no Jardim das Indústrias, meus irmãos, desculpem, desculpem as palavras, agradeço de novo, sendo repetitivo, obrigado a organização, eu sei que as pessoas veem em mim, algo que eu ainda não conquistei, porque eu ainda não mereço tal elogio, mas de coração, eu só posso dizer a todos vocês, muito obrigado, e que Deus abençoe. e que Deus abençoe. Muito obrigado. Mais palmas.